Olá amigos do canal, bem-vindos de volta! A receita de hoje é uma deliciosa almôndega recheada feita na airfryer. Para essa receita nós vamos precisar de 1,5 kg de azeite moído, 2 ovos inteiros, 1,5 cebola média, 4 dentes de alho triturados, 1 colher de sopa de sal, 1 colher de sopa de páprica defumada, cheiro verde a gosto, pimenta do reino a gosto, 250 gramas de mussarela cortada em cubos, 1,5 xícara de farinha de trigo. Para o molho nós vamos utilizar 2 dentes de alho triturados, 1,5 cebola grande picada, 7 tomates bem maduros e 1 sachê de molho de tomate. Aqui para começar a minha receita, vou abrir uma covinha aqui na minha carne e ir colocando todos os temperos 1 a 1. Aqui eu já coloquei meu alho e minha cebola, entrei com os ovos, coloquei minha páprica, o sal, em seguida já fui colocando farinha, eu coloquei uma parte da farinha e já coloquei o cheiro verde. E aí vou amassando muito bem, é com as mãos mesmo. E aí você vai colocando farinha aos poucos até que vá toda a farinha. Eu usei 1,5 xícara de farinha no total, mas se você quiser ela um pouco mais firme, você pode usar um pouquinho mais. Bem, vamos modelar nossas almôndegas. Agora eu coloquei um pouco da carne, uma colher de sopa bem cheia de carne nas mãos. E abri o centro assim e coloquei um pedaço de queijo mussarela. Muito bem, é só fechar a bolinha, circular na mão e aí nós vamos fazendo uma a uma. Após modelar nossas almôndegas, eu trouxe a almôndega aqui para a airfryer a 180 graus por aproximadamente 15 minutinhos. Enquanto nossas almôndegas estão na airfryer, eu vou aqui preparar o nosso molho. Vou mostrar para você como é fácil tirar a pele do tomate. Aqui eu coloquei água para ferver, tirei o topo do meu tomate e cortei o fundo em quatro partes. É só cortar levemente a pele, assim, em cruz e colocar na água fervente. Logo, logo, por aproximadamente um minuto ou no máximo dois, já vai estar pronto o tomate para tirar a pele. Você vai tirar da água quente e vai jogar na água fria ou gelada. Olha só que facinho que vai soltar essa pele. A pele você tira com as mãos, depois de esfriar bem o tomate, prontinho para usar. Aqui eu abri meus tomates ao meio e tirei somente as sementes do lado. Em seguida, é só estar picando e deixando ele pronto para fazer o molho. Muito bem, para o meu molho de tomate, já coloquei aqui um fio de azeite na minha frigideira. Coloquei a cebola. Em seguida, murchou um pouquinho, já coloco o meu alho. Deixo dourar super bem. Em seguida, venho com o tomate fresco. O tomate deu uma secada, deu uma cozida pouca. Aí você pode completar o seu molho com mais molho. No caso, eu usei molho pronto. Mas se você quiser somente dar uma encorpada com o extrato de tomate, você pode também. Depois nós viemos aqui com as nossas almôndegas. E colocamos elas aqui para a finalização do nosso molho. Olha que delícia. Ficou linda. A textura está maravilhosa. Eu vou abrir uma aqui para você ver. Olha ela recheada. Que delícia. Ficaram bem sequinhas e perfeitamente assadas na airfryer. 15 minutos é tempo suficiente para fazer só almôndega. E é isso. Bora aproveitar? E opa... Legenda por Sônia Ruberti